Bem vindos ao treino de hoje, aqui temos o Fernando que estava escondido no utensílio do treino de hoje que é a toalha, vamos começar a aquecer, braço em cima da cabeça, a toalha passa atrás da cabeça, fixa o cotovelo, estica e flete alternadamente os braços, vamos fazer dez repetições para cada lado, então ver os cotovelos ficam fixos, na mesma posição e o antebraço é que mexe, estende e flete, quer ser bem os bracinhos. Vão aproximar a pega, a largura dos ombros mais ou menos e vão fazer oitos com a toalha, sobe e deixa à frente, sobe e deixa à frente, são dez oitos, quer ser bem o treino superior. Agora passar a toalha por baixo da perna, leva bem o joelho e passa a toalha, dez vezes para cada lado, dez elevações direita, dez elevações para a esquerda, tronco direito, a ideia é não refletirem muito o tronco, é para elevarem bem o joelho. Agora afastando as pernas, vamos fazer oitos à volta das pernas, dez vezes, aqui sim, tem que fletir o tronco, manter as costas direitas, agora vamos fletir uma perna de um lado, a outra estendida e fazer círculos à volta da perna, dez vezes. Tenho que sentir o alongamento da perna também, não se concentrem só em fazer os círculos à volta da perna. Dez vezes, perna esquerda. E agora um desafio, fletir as pernas, segura a toalha no meio das pernas e agora é trocar os braços sem deixar cair a toalha. Fazer uma bolinha com a toalha. Tentar fazer 20 repetições. Ora, aí está. Quase malabarismo isto. Talvez se vocês derem um nó na toalha, a coisa resulte melhor. Ou se enrolarem a toalha e derem um nó, talvez resulte melhor. Exatamente. Exatamente. Pronto. É mais fácil assim. É desafiante, é giro. Podem pôr as crianças aí em casa a fazer. Vamos, então, começar o treino, começar a transpirar para darmos uso à toalha. Vamos fazer agachamento sumo com os pés orientados para fora e ombros em simultâneo. Agacha e eleva os braços com a toalha acima da cabeça. São 20 repetições. Sinta bem. Sinta bem. Trabalham pernas e trabalham ombros. É desafiante. Estão fresquinhos, é o início do treino. Muito bem, vamos passar para as rotações em prancha, abrir bem ao lado, rodar e abrir e trocar a toalha de mão e repetir o exercício do outro lado, roda e afasta bem, roda na pontinha dos pés e afasta. As mãos apoiadas na direção dos ombros. Olhar e dirigir de lado para cima. São dez repetições para um lado, dez repetições para o outro. O abdominal sempre contraído, tem que estar sempre contraído, não relaxa. Vamos agora para outro exercício, que é a lancha. Dão um passo, posam a toalha, voltam atrás, trocam a perna e a gama. Dois, quatro, só vinte repetições. Põe a toalha junto ao pé, voltam atrás e com a outra perna vão buscar. Vão ver que o joelho de trás toca sempre no chão. Vão ver que o joelho de trás toca sempre no chão. Muito bem, vamos passar agora para o abdominal, em bicicleta, ou seja, puxa o joelho, passa a toalha por trás, puxa o outro, fazer oitos, puxa bem os joelhos, são 20, quando puxa um joelho, a outra perna vai, quase toca ao chão, vamos voltar ao lanche, mas agora vamos voltar ao lanche lateral, vão pousar a toalha no chão e escorregar, sentar um bocadinho aqui atrás, dez repetições, uma perna. Se virem que não conseguem fazer a toalha deslizar no chão, podem sempre fazer agachamentos laterais, tem que ser bem controlado, não deixem a perna fugir, afastar demasiado, depois não conseguem puxar, podem fazer alguma distinção, tem que ser tudo bem controlado, afasta até um ponto em que vem, consegue exercer força, com equilíbrio. Ok, já estão 10 mais 10, vamos passar para o chão, fazer mergulhos, trabalhar a lombar, guardar as costinhas, agarra a toalha, mais ou menos à largura dos ombros, pode ser um bocadinho mais afastada, deve ser um bocadinho mais afastada, e vão puxar a toalha ao peito. Isso, mantém a cervical alinhada com a coluna e puxa bem os cotovelos lá atrás, para contrair das costas. Vinte repetições, já sabem, não se esqueçam que as pernas também estão contraídas, para manter a estabilidade, os pés apoiados, expira quando puxa. E por último, vamos fazer os tuck jumps, puxando o joelho à toalha. São 10, mais 10. Descansem um bocadinho para restabelecer as energias, tentem puxar bem os joelhos acima. E aí está, vinte saltos, muito bem. Desafiantes, tá? Mas agora podem descansar um minutinho e repetir a série mais duas vezes. Vamos lá, bom treino! Força aí! Agora foi um bom treino! Com certeza que esta toalha já está imunda e o chão limpo. Vamos alongar um bocadinho. Colocar o peso na perna da frente. Colocar bem, puxar a anca bacia para a frente. Costas direitas. Colocar o ombro. Colocar o ombro direito. Colocar bem a perna direita à frente. Colocar o ombro direito. Colocar bem o ombro direito. Colocar bem estendido. Agora a perna esquerda. Já sabem, 15 segundinhos, puxa a bacia, estão a ver a mão, agora o ombro esquerdo, agora para a toalha, ajudar a puxar a ponta do pé, senta atrás e puxa bem a ponta do pé, para vocês, puxem bem, os final dos 15 segundos vão rodar, para alongar os adutores, que estiveram a trabalhar a bocado, com a toalha no pé, estica bem à frente, senta atrás, a outra perna agora, roda, puxa a ponta do pé, puxa bem, tem que sentir bem alongá-la atrás da perna, novamente os adutores, senta atrás, tenta esticar os braços bem à frente, juntar agora as pernas, para reforçar o alongamento das costas, estiveram a trabalhar nos mergulhos, estica bem, estica bem, tenta crescer sem tirar o rabo dos calcanhares, subi devagarinho, desenrolar, inspirar, inspirar, ar fora, relaxa, inspira novamente, deixa o peito dar, ar fora, bom, foi um bom treino, obrigada por estarem connosco, até à próxima, bom fim de semana. tchau, tchau. Tchau. Tchau.